Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação Das terras onde passei Andando pelos sertões Mas já repare mesmo na astuça de Delera Foi pegou duas estaltas A vestiu que nem gente Pra ver se eu vim conversando mais ela Não adianta não, meu filho Não vou ficar aqui que nem doida conversando com estaltas Pra depois ela ficar zombando de mim lá na televisão Passar bem Que alegria Encantador Eita, eu tenho uma admiração muito grande por sanfona, viu? Toca uma musiquinha aí Mote nós ouvir Toca uma, sabe qual? Se nem giló Eu adoro, meu filho De afim Que a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Ah, sabe não? O refrão Ai, quem me dera voltar Pro braço do meu xodó Vai dar de afim Vai doer E a magra Que nem giló Que nem o giló É um senhor, viu? Que antipatia, meu senhor Só não tacar sanfona na mão Porque não toca Oxi Custava nada Tamo eu e o senhor aqui Alegria no coração Canta uma musiquinha pra alegrar as almas Vai, meu filho De que vale uma sanfona pendurada Dentro do seu pescoço Se o senhor não vai tocar? Oxi Vai, toque uma Quer que eu dê uma dica? A sanfona do Fale Furado Sabe não? De Luiz Gonzaga Só não é muito chegada a um forró não, né? É, eu dei pro visto Quando eu vi suas vestimentas Eu vi logo O senhor gosta mais de um funk Um rock, hardcore, ainda não? Hum? E essa boca aberta Comendo mosca? Vai, fecha isso, homem Agora eu vi besteira Eu vou pegar um papelzinho aqui Que tem um bocado de dica de música Oh, Jesus É que minha Ui Oxi Eu não tinha nem visto Que essa Uma menina Essas estautas não estavam paradas lá adiante Eu só, meu filho Esse só na minha moleira Não está me fazendo bem Eu começo a ver miragem Coisa onde não está O senhor Dê pro visto Que eu vim por ali Eu dava escritinho De que essas duas estátulas Estavam paradas bem ali Eu não tinha dado fé Que estavam por aqui, não É Mas eu que não sou besta De ficar conversando com ela Se eu tenho o senhor Para prozear, não é não? Oi, a dica da música Que eu estava ali falando Deixa eu ver Ah, tem uma boa O chote das meninas O senhor sabe não? É muito linda Vai, toca aí Vai, dê um som maior Som maior É o meu tom Jote das meninas Vai, homem Ô criatura Se adianta Se o senhor não vai tocar Pega essa sanfona Que está pesando Nos seus ombros E dê pro um bicho Desse aí Pendura na estalta Oxi Vamos embora Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela dá música, viu? Não sou eu não Que eu não sou mulher De me assanhar com o povo, não Esse negócio Está ficando constrangedor Criatura Estou eu e o senhor O senhor não toca Eu canto sozinha Vaza, bombeiro Ué E ainda tem gente Que diz que eu sou doida Para conversar com o estalta Tinha até graça De eu ficar conversando Com um pedaço de pedra Ei Que eu sou besta não, menino O senhor não conhece Nadinha de Luiz Gonzaga, não? Hum? Cantador O senhor não conhece Nadinha de Luiz Gonzaga, não? Eu mudei de lado Para ver se ele era surdo Do outro O senhor não está me ouvindo, não, senhor? Canta uma mugitinha Para nós Quer saber O senhor não quer cantar Não cante Me desagradou demais Que eu sou uma pessoa culta Gosto de canções Canções do Nordeste Já lhe dei várias dicas O senhor não quer tocar Coisa nenhuma Tem para mim Que essa sanfona Está com o fole furado Sanfona é do fole furado Só faz fum Só faz fum E aqui o safoneiro Com o seu refungado E o coração da morena Faz tum-tum O safoneiro animado Puxa o fole Depois de tomar um gole De rum E a jafum A jafum E a jafum A jafum A jafum Forra com esse palio Forra no meu Está chegando a minha hora Mas está ameaçando chuva Faz tempo Eu pensei que eu tinha Um trocadinho aqui Mas não tem nadinha Para o senhor Se não deixava uma moedinha Viu, meu filho? Vai ficar para a próxima Também você não tocou, né? Não tocou Não tem nenhum merecimento De ganhar Eu vou me embora É impressão minha Ou é que o bicho se buliu? Eu vou enganar ele Foi impressão minha Já vi está com a cibulina No cibole, né, meu filho? Bom, foi um prazer Uma chate de fação Beijinho para você Viu? Estou indo nessa Ai, minha gente Ele deu piscinho Para eu, foi? Sangue de Cristo Eu vou tirar um incenso Agorinha Meu Jesus Eu vi uma promessa Olha O caminho todinho Que eu vim Me embora para cá Eu vinha falando Eu não vou conversar Com o estalta Eu não vou conversar Com o estalta Tinha nada Que esses bichos Se bulir agora Eu vou acender O incenso É agorinha, meu filho Vou acender Para descarregar O ambiente É agora Vamos embora Assim Para defumar o senhor Tirar os maus olhados Os maus fluidos Tudo O senhor O senhor também Chapeleca A sanfona Para ver se toca Pronto Esse aqui também Passando aqui Para o precoço Homem, bora cuidar Da minha vida Que eu tenho mais o que fazer Fogue de Cristo O homem deu piscinho Ele deu piscinho Para mim, meu senhor Faça de novo Que eu quero vir Vá Vá, homem Piscinho Faça Tá Eu dou desconto Para quem Se bulir Dou vinte Dó-lhe uma Dó-lhe duas Dó-lhe três Eu também Menina Oxe O que? Estalta Você é estalta Vem assim Bora, meu senhor Corra Venha, moço O homem Chega Ficou tão assustado Que tá Que nem peda Duro ali Corra, meu senhor O que é que você espera A bolsa Tome a bolsa Pode ficar com tudo Incense e tudo Não Não viu, não Eu não quero Não Diz Diz Saudade Que aperta Que dói Que maltrata De uns olhos vermelhos De um beijo na boca De um luar de prata